Pergunta NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas ligou e deixou aqui a sua pergunta para o pastor. Ele fala que se casou, mas agora está muito decepcionado com a sua esposa. Ele disse que ela não é nada daquilo que ele pensava antes de se casarem. Ele disse que já fez de tudo, até já procurou o pastor da igreja para o aconselhamento, mas não estão de acordo. Ele pergunta ao pastor se é possível a separação. Ele não acredita que Deus deseja que seus filhos vivam tristes, infelizes. É como uma guerra constante debaixo do mesmo teto. Então ele pede para o pastor falar a respeito da possibilidade da separação. Interessante essa colocação do nosso consulente Kazemi, mas estou muito decepcionado. Ora, meu prezado ouvinte, a Bíblia Sagrada só apresenta um motivo que justifique a separação, rompimento de casamento. E isso está apontado no livro de Mateus, pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então nós lemos aqui no capítulo 19 de Mateus e no versículo 9, que Jesus justifica um novo casamento apenas por motivo de fornicação. Vou ler o texto bíblico. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, ou aborrecer, ou enfastiar-se da sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então, motivos alegados, razões secundárias, não tem cabimento para justificar um novo casamento. E além disso, temos aqui uma pergunta, posso separar-me? É que nós queremos dizer que há possibilidade de separação de corpos. E isso está em 1 Coríntios, capítulo 7. Nós lemos o apóstolo Paulo dar a seguinte orientação. 1 Coríntios, capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 10 até o 14. Diz o texto, Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas, aos outros, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Agora, se o descrente se apartar, aparte-se, porque, nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, aqui está, repetindo, capítulo 7, de 1 Coríntios, nós temos a recomendação de Paulo a partir do versículo 10 em diante, até o versículo 14. De modo que a sua situação está irregular, essa manifestação de decepção com a sua esposa, não libera o irmão para separar-se dela e contrair novo matrimônio. É o que nós lemos, então, em Mateus 19, versículo 9, partindo do ensino de Jesus Cristo. E, se se apartar, que fique sem casar, seja um ou outro. E isso está, então, apontado em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 a 14. Pergunta agora, NQI Mulher. Agora é a nossa ouvinte que não quer se identificar. Ela ligou e deixou aqui duas perguntas para o pastor. Vamos à primeira. Ela diz aqui que esteve na CCB, foi membro da Congregação Cristã no Brasil, e, certa vez, quando perguntou sobre a possibilidade da mulher cortar, aparar o seu cabelo, foi, como que repreendida, podemos dizer, com a seguinte alegação, não apare o cabelo, raspe a sua cabeça, porque é melhor raspar. Então, ela pergunta ao pastor, se é pecado a mulher aparar, cuidar da sua aparência exterior, pastor? Declaro, à luz da Bíblia, que não é pecado. O que a Bíblia diz realmente? Ora, se se emprega a Bíblia, literalmente, nessa colocação exagerada, há outros pontos da Bíblia que também temos que arrazoar e procurar atender o que diz a Bíblia. Mas, voltando a esse assunto, em primeiro lugar, o que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 5 e 6, é o seguinte. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosque-se também. Mas, se a mulher, se a para-mulher, coisa indecente, tosquear-se ou rapar-se, que põe o véu. Ora, aqui não está recomendando rapar-se, está pouco recomendando pôr-se uma cobertura sobre a sua cabeça. E, assim, ela não deve tirar o véu em qualquer instante da sua vida, mesmo fora da igreja, porque é exatamente fora da igreja que surge o problema. Porque as mulheres na cidade de Corinto, grande parte das mulheres andavam, eram prostitutas sagradas e se trajavam e se ornamentavam de modo abirrante, notadamente no cabelo. Tinha um cabelo muito curto, então o apóstolo está recomendando que o cabelo tenha aquela conotação que dê margem para saber que a pessoa que está portando aquele cabelo é uma pessoa diferente, casada, uma pessoa de respeito ou uma pessoa religiosa. Pela aparência dela, denotava essa particularidade. Então havia esse problema. Agora, a pessoa, então, quando punha o véu, não vestia o véu ou não colocava o véu na entrada da igreja. Ela passava o dia com ele sempre que estivesse em público. E não é isso que nós vemos pessoas que alegam que usam o véu, mas usam o véu apenas quando entram na igreja e depois recolhem quando saem da igreja, que isso é uma novidade fora da Bíblia Sagrada. Então, tenhamos cuidado com essas implicações, porque nem aqui o texto que eu li não diz nada para rapar-se. Ela põe um véu na cabeça quando não tiver cabelo suficiente para distinguir-se nessa acepção que havia na cidade de Corinto. Agora, continuando ainda, tem uma pergunta número dois? Então, seguindo ainda aqui a pergunta da nossa, da mesma consulente, agora ela cita uma outra situação. Ela pertencia a CCB e lá foi batizada nas águas. Agora ela saiu e está em uma outra igreja agora evangélica. Ela tem até participado de um discipulado com os candidatos ao batismo. O pastor dessa igreja evangélica a orientou que fica na sua escolha, se batizar ou não. E ela disse que quando se batizou na CCB, ela sentiu que aquele batismo foi muito sério, sentiu muito a presença de Deus naquele momento do seu batismo. Então, ela também afirma que na palavra de Deus diz que só existe um batismo. E ela agora pergunta ao pastor, se nessa nova igreja que ela está, a igreja evangélica, ela viesse batizar de novo, ela estaria pecando, pastor? Seria um erro da parte dela fazer isto? Bom, o tipo de batismo que se realiza na CCB não é um batismo igual ao batismo das demais igrejas evangélicas. É verdade que batizam por imersão. Porém, essa imersão tem um sentido absoluto de salvação. Pessoa que se batiza é que agora tem salvação, porque salvação só se encontra na congregação cristã no Brasil. É a única igreja cujo batismo salva. E se ela agora se retira, vai para outra igreja? Então, essa pessoa fica com aquele temor de ter sido ensinada que o único batismo válido é o que é feito na congregação. Por sua vez, a congregação, quando recebe qualquer membro de igreja evangélica já batizado, ele não entra a pertencer à membrasia, ou à irmandade, como se diz, sem que receba um novo batismo. Um batismo para ser salvo. E eu quero dizer, à luz da Bíblia, que batismo nas águas não salva ninguém. O batismo é uma simbologia pública da nossa aceitação de Cristo como Salvador e Senhor. Quando a pessoa é mergulhada na água, ali está simbolizando a morte de Cristo e a morte da própria pessoa para a sua vida antiga. Como diz o apóstolo Paulo, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. E ela representa isso. As coisas velhas já passaram. Então, ao se batizar, ela concorda, Romanos capítulo 6, do versículo 3 em diante, que ela abandonou a vida velha, sepultando essa forma de viver, alegoricamente, dentro da imersão. Quando ela se levanta da imersão, agora ela está dizendo, pelo seu batismo, que ela está vivendo uma vida nova, nasceu de novo. É o que a Bíblia aponta como uma condição de uma nova vivência, como já citamos de 2 Coríntios 5, 17. Quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. De modo que essa colocação da CCB não tem apoio bíblico. Jesus não concedeu copyright, desculpe a colocação, para uma determinada igreja batizar, e fora desse batismo tudo é falso. A igreja é recomendada para atender o que está em Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Agora completo o versículo 16. Mas quem não crer, será condenado. Não repete, quem não crer e não for batizado. Porque há muitas pessoas que se salvaram sem batismo, não por negligência, mas porque no dia que aceitou a Cristo, até a data do seu batismo, ela sofreu qualquer problema físico, às vezes veio falecer, e então ela não se batizou. E eu pergunto, essa pessoa que aceitou Jesus está salva ou não? Está salva. Ela não se batizou porque não houve tempo, mas ela é uma pessoa salva. É como ladrão na cruz. Que batismo ele recebeu? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. Agora, uma pessoa que aceita Cristo, indiferentemente, vive na igreja, não se quer unir a igreja pelo batismo nas águas. Não é um crente que tem responsabilidade. Ele deve conversar com o pastor numa ocasião em que houver o anúncio de batismo, ele se preparar e dar o nome dele para ser batizado. Agora, ir além do que está escrito está fora da Bíblia Sagrada. Pergunta do ouvinte Rodrigo, da cidade de Cubatão. O Rodrigo aqui fala sobre o dízimo. Ele pergunta se o dízimo deve ser sempre entregue na igreja. Ou se o dizimista pode comprar com esse valor do dízimo alguma coisa que ele veja que está precisando, que está faltando na igreja, pastor? Como proceder? Sempre entregar o dízimo e deixar que o pastor e os líderes decidam o que fazer de melhor ou esse dizimista tenha liberdade de um certo mês olhar e falar olha, está precisando de algo aqui, eu vou pegar o meu dízimo e vou comprar isso que a igreja está precisando. O que dizer, pastor? A colocação de uma igreja ela tem seu lado espiritual e seu lado ligado às exigências das autoridades que governam o país. Então, uma igreja para ser organizada para poder ser reconhecida ela tem que formar uma diretoria. naturalmente o presidente dessa igreja vai ser o pastor presidente da igreja. E além desse presidente vem os demais cargos vice-presidente, secretário, tesoureiro e assim por diante dentro das exigências da lei e a diretoria se forma uma diretoria organizada reconhecida em cartório com deveres e obrigações com o governo e outros gastos que se faz com construção com reparo de templo e uma pessoa que é membro da igreja não está familiarizado com isso. então tomar a liberdade de comprar algo para a igreja a seu critério pessoal o dinheiro da pessoa naturalmente mas se ele consagrou esse dinheiro para dízimo da igreja ele deve pôr o seu dízimo com envelope marcando o seu nome e deixar que a diretoria da igreja aponte esse dinheiro ou gaste esse dinheiro dentro de urgências mais urgentes fazendo aí um um adendo porque aí a diretoria está a par do que precisa pagar impostos pagar isso aquilo salário de pastores também entra nisso e eu não recomendo tomar essa liberdade aprecio você ser uma pessoa que faz a sua parte como diz a Bíblia trazei todos os dízimos a casa do tesouro fazei prova de mim se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar bênção tal que dela devia maior a bastante aí está correto mas não gaste o dinheiro entregando ou comprando aquilo que você julgar próprio porque você não está a par de tudo que ocorre na igreja no campo da diretoria e dos deveres e obrigações que tem uma igreja como pessoa autônoma jurídica que tem esses deveres pergunta da consulente Luisa ela cita aqui uma situação da vida cristã que é uma situação muito delicada a Luisa pertence a uma igreja mas que atualmente ela está se afastando porque nesta igreja existia uma missionária que agora foi consagrada a pastora e a Luisa diz eu não quero ficar debaixo da bênção de uma pastora e sim de um pastor a Luisa tem visitado outras igrejas procurando assim um novo lugar para servir para cultuar a Deus pede para que o pastor fale dessa situação da vida cristã que deve ser muito comum nos dias de hoje pastor realmente a situação nos dias de hoje está sendo alterada mas sem apoio bíblico e nós temos a orientação das qualificações daquele que preside sobre a igreja como pastor de acordo com o primeiro Timóteo capítulo 3 versículos primeiro em diante o apóstolo Paulo aponta essas qualificações indispensáveis para que uma pessoa possa exercer o cargo de pastor da igreja autoridade maior que governa a igreja então vou ler aqui o que diz a Bíblia Sagrada esta é uma palavra fiel se alguém deseja o episcopado excelente obra deseja convém pois que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher vigilante sóbrio honesto hospitaleiro apto para ensinar não dado ao vinho não espancador não cobiçoso de torpe ganância mas moderado não contencioso não avarento e agora o versículo 4 que governe bem a sua própria casa ora quem é o chefe de família é o homem e esse homem é o pastor da igreja não permite a Bíblia que a mulher seja a senhora da casa no sentido de comandar ela pode ser una com seu esposo o esposo em outorgar outorgar direitos a ela como boa dona de casa mas a autoridade central de acordo com a Bíblia está nas mãos do do marido se é assim estabelecido para que seja indicado um obreiro não cabe aqui a mulher assumir qualquer compromisso na igreja de ser ela uma pessoa que decide tudo pela igreja há de haver um pastor que seja este homem responsável da forma como está aqui dito governe bem a sua própria casa tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia porque se alguém não sabe governar a sua própria casa terá cuidado da igreja de Deus não neófito neófito é um crente que tem um dois três anos de crente já é pastor já dirige congregação ele não tem aptidão ele não tem raciocínio próprio para dirigir uma congregação uma igreja ele é um neófito o que vai acontecer com ele ele vai se ensoberbecer e cair no lasto do diabo que é soberba e aí se perder deixa este moço esta pessoa amadurecer até que ele tenha aptidão para poder dirigir a igreja ou uma congregação são ordenações que nós temos aqui dadas pelo apóstolo Paulo recomendando obreiros na igreja notadamente pastor evangelista presbítero e etc próxima pergunta NQI mulher a nossa ouvinte não quer se identificar ela faz aqui um relato dizendo que atualmente não é casada não está nem mesmo namorando mas que futuramente isso pode vir a acontecer e ela quer saber com relação a dança do ventre essa dança do ventre é pecaminosa pastor é errada mesmo que uma mulher já casada ela se interesse em aprender e a dançar essa dança do ventre pastor é imprópria francamente absurdamente imprópria uma mulher que pretende organizar uma vida de casada ela tem obrigações caseiras tem que cuidar do esposo tem que cuidar da casa futuramente os filhos virão como uma pessoa dessa pode se envolver com dança de ventre local ou impróprio para jovens de ambos os sexos sem compromisso sem responsabilidade sem responsabilidade ali não é o lugar de uma mulher casada séria então a sua forma de argumentar minha prezada ouvir está completamente estranha e se a senhora é uma cristã pior ainda porque diz a bíblia em 1 João 3 e 15 não ameis o mundo nem o que no mundo há se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele e não pense que a sua dança vai atrair o seu esposo vai atrair também outros homens e pode surgir uma disputa e aí o casamento ir para ir para o fundo do mar quer dizer está terminado porque o marido não suporta outras colocações além dele dentro de casa é mau conselho se lhe deram isso ou mau objetivo se isso vem da própria consulente ele 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 Obrigado.